Amor é tema tão falado Mas ninguém seguiu, nem cumpriu a grande lei Cada qual ama a si próprio Liberdade, igualdade, aonde estão, não sei Mora na filosofia, morou Maria Morou Maria, morou Maria Mora na filosofia, morou Maria Morou Maria, morou Maria Pra cantar samba, vejo o tema na lembrança Cego é quem vive, só aonde a vista alcança Mandei meu dicionário às favas Mundo é quem só se comunica com palavras Se o dia nasce, renasce o samba Se o dia morre, revive o samba Mora na filosofia, morou Maria Morou Maria, morou Maria Mora na filosofia, morou Maria Morou Maria